Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lua, sou Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim, meus amigos, faltam poucas horas aí pra poder se encerrar a Batalha Titã dessa temporada 5, e eu vi que algumas pessoas no último vídeo que nós fizemos aí mostrando como vencer o Titã, estavam falando sobre a Mirror Match de Reign contra Reign ser bem complicada, e nesse vídeo aqui, cara, eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz pra poder vencer o personagem, que realmente é muito complicado, cara, essa questão da Mirror Match, mesmo a gente distribuindo os status ali do Reign de uma maneira que fica boa em termos de equilíbrio de defesa, ataque e tudo mais, ainda é tenso, mas eu utilizei um talismã específico ali e tal, que eu vou mostrar pra vocês onde pega também, que facilitou essa minha luta contra ele. Sejam todos muito bem-vindos aí, meus amigos, se vocês curtem os nossos conteúdos por aqui, você tá ligado no esquema, deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos, se vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site, que é o miolo.net, que tá aqui embaixo no comentário fixado, e confiram aí os últimos vídeos que publicamos aqui no canal, o mais recente deles, falando aí da data de lançamento e pronunciamento do produtor de Mortal Kombat 2. Tá aqui embaixo, acessa lá e dê essa moralzinha pra gente, beleza? Então vamos lá, galera. Seguinte, estou aqui com o Reign selecionado e eu vou mostrar pra vocês exatamente como eu distribuí os meus status pro personagem aqui, de forma que ao tomar dano do Reign Titan, não tirasse tanto HP assim, embora a gente precise tomar bastante cuidado durante essa luta e tal, mas foi basicamente assim que eu deixei. Eu coloquei um pouquinho em vida, um pouquinho em defesa, porque ele tem 15 normalmente de defesa quando a gente reseta os status dele, e o resto em ataque. Com relação a talismãs, tá? E relíquia, eu utilizei essa relíquia aqui, que eu já utilizo sempre, desde o início desse Invasões Temporada 5, que a gente começa com uma unidade super armadura e com um medidor cheio. Acaba que nesse ponto aqui, apenas essa armadura ali com uma unidade e tal, que acaba ajudando no início da luta apenas, entende? O grande tchan aqui da parada é justamente o talismã quebra-vento, que é o talismã do peidinho aí, que eu peguei e vou mostrar pra vocês aqui onde vocês conseguem os seus casos, não tenho adquirido ainda. E foi justamente ele que me deu uma salvada por enfrentar esse Reign Titan nesse Mirror Match, que é muito chato, cara. Realmente é muito chato, principalmente no segundo e no terceiro round, que ele fica grandão e tudo. Mas vamos lá, por partes, tá? Onde vocês conseguem o talismã quebra-vento, caso vocês não tenham conseguido. Quando vocês finalizarem o modo Invasões, vocês vão conseguir aquele item do chefe Raiden ali, pra poder acessar as áreas bloqueadas, certo? Então, depois que vocês conseguirem esse item com o Dark Raiden, vocês vão vir aqui na Floresta Viva, bem no final dela, onde nós temos as áreas bloqueadas. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês, esperar carregar, boa. Eu tô aqui em um dos portões, que a gente desbloqueia com esse item ali, com o amuleto rachado, e a gente vai aqui, ó, em frente, vamos chegar nessa fase aqui, ó, que é o Domadora de Leões, vamos pra direita, aí tamo aqui na fase Futuro Brilhante, vamos pra esquerda, show de bola, tenho um isqueiro, Guerreiro Lin Kuei, aí a gente vai pra direita, aí aqui, ó, Falha Grave Físico, isso aqui é do Crici Box, a gente tem que fazer combo, e por fim, a gente vai chegar nessa torre aqui, meus amigos, ó, chamada Olá Outra Vez, com seis níveis, e aí vocês têm que fazer ela totalmente, e assim que vocês completarem, como tá mostrando aí agora na tela pra vocês, vocês vão adquirir o amuleto Quebra-Vento, pra poder usar lá contra o Rain e tudo mais, e segue aquele mesmo esquema, tá? Esse amuleto aqui a gente não consegue recarregar ele nas lutas contra os personagens aqui no modo invasão, a gente tem que realmente usar a moeda desse invasão pra poder recarregá-lo, que custa 15 mil pra um talismã nesse nível dele, entende? Então já fica aí o aviso, e também a dica de onde vocês podem encontrar o talismã Quebra-Vento, que pra mim, pelo menos pra mim, foi bem importante eu poder conseguir vencer o Rain. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou deixar rolar aqui a minha luta contra o personagem, a partir ali do segundo round, né, que ele fica grandão e tudo mais, pra vocês verem como eu utilizei esse talismã Quebra-Vento aqui pra poder vencer o personagem, vejam só. E aí O que é isso? 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 O que é isso?